Estamos chegando próximo ao período de férias, de novas descobertas. O turismo rural do Rio Grande do Sul proporciona experiências diferenciadas em cada região. Seguindo os cuidados sanitários decorrentes da pandemia, podemos descobrir verdadeiras relíquias em pequenos municípios. No noroeste gaúcho, o pequeno município de Porto Veracruz, na fronteira com a Argentina, se estrutura para receber visitantes de diferentes pontos do estado. Estamos sempre em busca de serenidade, tranquilidade e descobertas. É no turismo que muitas vezes encontramos a resposta. Hoje te convidamos para conhecer com a gente mais sobre Porto Veracruz. Contamos com o paredão de pedras, que é localizado próximo à cidade, o salto do troncador e o nosso rio Juguai, que é apresentado ao fundo. Também contamos com áreas de lazer, que são os balneários e todo o comércio que fornece seus produtos nos finais de semana e durante a semana também. Esta santa aqui é Nossa Senhora de la Asunción de Encaraguá, em Bororé. É uma réplica fiel da santa que está no município de La Cruz, na Argentina. Ela vem aqui para representar toda a batalha de Bororé, que foi disputada aqui ao ladinho de Porto Veracruz. É uma santa muito importante aqui para a comunidade, e que mostra as raízes, mostra toda a forma que ela foi encontrada aqui pelos indígenas durante essa batalha de Bororé. O famoso paredão de pedras já foi muito estratégico em um dos principais fatos históricos da região. A Batalha do Mambororé, ocorrida na confluência entre o rio Uruguai e o rio Mambororé, divisa de Porto Veracruz, do lado brasileiro, com Panambi, município argentino. Um confronto que ocorreu há mais de 380 anos. Saíram vitoriosos os nativos guaranis, ora atacados pelos bandeirantes, na época conhecidos como caçadores de índios. Nós estamos num lugar muito privilegiado, né? Esse local aqui foi fundamental para a vitória que os guaranis obtiveram em 1641 na Batalha do Mambororé. Aqui, nesse paredão, nesse platô aqui em cima, existia um ponto de vigília, onde os guaranis tinham essa visão aí de observar a aproximação dos bandeirantes, onde eles puderam se organizar, então, para, no dia 16 de março de 1641, vencerem a Batalha Guaranítica de um dos 30 povos guaranis. O turista, ele se sente atraído para visitar o município através de uma série de fatores, né? Entre elas, nós podemos citar as belezas naturais locais, que nós encontramos em vários municípios da região. Se sente atraído também pelas características culturais, pela gastronomia local, pelo artesanato, né, que vem aliado também à questão cultural. E também podemos citar todo o acolhimento, toda essa parte de histórias locais, que podem ser vendidas junto com o turismo. Então, ele movimenta toda uma cadeia, né, que pode potencializar toda uma economia local. Para que este contexto fosse consolidado, o município se organizou. A comunidade comprou a ideia junto com a administração e outras instituições para criar um ambiente propício ao turismo. Então, Porto Veracruz se destaca pelo turismo natural que nós temos. Nós pensamos e estamos trabalhando nesse sentido, em divulgar as nossas potencialidades para a região, para o Estado, enfim, né? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos não só o lado financeiro do turismo, mas o lado que podemos viver em harmonia, natureza e ser humano, né? Então, é isso que nós buscamos através do nosso turismo natural aqui em Porto Veracruz. Primeiro, a vocação que nós estamos descobrindo já há muito tempo, nós estamos apenas evidenciando aquilo que nós já sabíamos. E nós acreditamos que, para fazer essa, atrair o turista para a nossa região, nós precisamos dar infraestrutura total. A pessoa deve vir aqui e se sentir bem. Então, a administração, como a comunidade, como um todo, inclusive a Emateria, é peça fundamental nesse processo de engajamento da comunidade com o turista. Nós estamos fazendo o melhor possível, né, para que isso aconteça. Neste ano, construímos, estamos finalizando o Plano Municipal de Turismo, que vai ser um importante documento que norteará as futuras ações que serão desenvolvidas para o turismo de Porto Veracruz. Então, o Conselho se estruturou para comportar essa demanda também. Estamos buscando nos qualificar e fazer encontros periódicos, enfim, para discutir turismo para Porto Veracruz. São membros da administração municipal, membros da sociedade civil e também de entidades representativas do município. A Emateria é uma delas. E tem novidades chegando. Encorajados com o novo contexto em construção, Marli e Moisés inauguraram em outubro de 2021 a pousada Casarão. O pessoal achava tudo muito bonito. Daí chegava uma pessoa que dizia, meu Deus, você já pensou em abrir um restaurante? Não. Chegava o outro, meu Deus, isso aqui seria um lugar para um café, para uma pousada. Mas nós, sem recurso e sabe como é que é. Aí vinha pessoas, tira fotografia. Aí daí começou de vir, assim, veio o Gurias de Santa Rosa com o fotógrafo para tirar fotografia de 15 anos. Podia tirar aqui. O pessoal, os domingos de tarde, invadinha, e sempre para tirar foto, pedia sim. E foi, e foi indo, foi indo, foi indo. E daí eu sempre dizia, vou abrir uma pousada. Ela dizia para mim, a Silvia e o Moisés, vamos abrir uma pousada. E daí um dia chegou a Maiara. Acho que ela era responsável, com um convite, que na segunda de noite ia ter uma... Não me lembro o nome da... Foi o evento da... Ela ia ser... Ela ia achar, era um turismo, não sei o quê, que ela ia estar indo numa palestra. Para nós ir. Daí a gente foi. Daí começou. Daí a Maiara já me falou, Marli, tem um pessoal que está querendo vir para a Veracruz. Tomar um... E querem tomar um café. E eu falei que você ia começar a dedar. É, e o pessoal, a Imatera, né? Daí já veio a Imatera, Daí já veio aí, começaram as reuniões. Daí o pessoal, a Maiara. Daí foi indo. Daí também. Daí veio as engenheiras, veio... Daí vêm duas arquitetas, me damos ideias. Daí foi abrindo a mente, assim, né? Eu precisava de gente de fora me dizendo, não, tá bom assim, não tá tão velho, tá ótimo assim. Quem que foram os donos desse casarão? Os donos foram meu pai, João Reinaldo Dan e a minha mãe, Erna Dan. Esse casarão tem 73 anos. Foi criado doze filhos aqui. Mas era tudo sempre muito limpo. Isso... O sualho era branco, não se passava nada. As tábuas eram branquinhas, que eram lavadas desse regom de aço. Foi construída, isso aí, em... E agora que vocês receberam o primeiro grupo, o que vocês sentiram no momento que eles vieram aqui e visitaram? Como é que foi essa visita pra vocês? Foi muita emoção, assim, ó, eu até hoje não me caiu a ficha, não tô acreditando que ontem eu fui dar pro café pra 25 pessoas aqui. E as pessoas vieram assim, se sentir tão à vontade. Sabe, era tudo tão normal. Então, seguir, né, cada vez mais, mais cafés, pra mais grupos. No fim de semana, nós temos três quartos, vamos ter três quartos disponíveis, ter sempre eles cheios, né? E, assim como vai entrando, a gente vai querer sempre melhorando, né, pai? Sim. A Marli, ela gosta de lidar com as flores, né, pô? E eu ajudo nos quartos de grama e quando precisa nas outras coisas também, né? Mas, né, é bastante servicinha, mas é gratificante. Eu gosto de público, eu gosto de gente. Entusiasmo que inspira e movimenta também outros setores. Nós temos aqui um microclima muito bom, né, pra produção tanto de frutíferas, né, que em outras partes do estado, ela demora um pouco mais pra estar no ponto de colheita. É que nós conseguimos antecipar essa produção, né? E, além disso, né, com esse movimento de turistas vindo aqui pra Porto Veracruz, né, nós temos a possibilidade dos nossos agricultores, né, fazer uma produção de forma escalonada e garantir essa venda de um produto de qualidade durante todo o ano pra esse turista que vem. Temos algumas agroindústrias, né, tanto de melado, de açúcar mascavo, de panificados, né, de conservas e compotas. E, com isso, o nosso agricultor consegue agregar valor à sua produção e garantir também que o turista leve aqui um produto de qualidade aqui de Porto Veracruz. Turismo é organização. Turismo é conhecimento. Turismo é um mundo de descobertas. 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 Turismo é um mundo de descobertas.